E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo sobre Monster Hunter. Meus amigos, estamos tão próximos aí do lançamento de Monster Hunter Rise, faltam apenas 4 dias quando eu estou gravando esse vídeo. E bem, eu queria trocar uma ideia com vocês, né, principalmente sobre a jornada Hunter que cada um vai poder ter agora com o lançamento desse jogo, né. Eu sei que cada um tem um planejamento diferente, sua forma de jogar diferente, mas eu vou dar um pouquinho da minha opinião, né, principalmente para os iniciantes. E também, é claro, eu vou querer saber a opinião de vocês aí sobre como vocês pretendem se aventurar nessa jornada, beleza? Eu espero que vocês gostem desse tema do vídeo, eu deixo nas redes sociais e o canal na descrição, lives lá na plataforma roxinha. É só procurar por LepsTV e mais que nunca a gente vai fazer muita live lá agora com esse lançamento, tá? Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lembra do sininho aí no YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Pois bem, meus amigos, qual que é o intuito desse vídeo, né? Eu sei que agora com o lançamento desse jogo, né, tem muita gente que tem essa ficção de simplesmente zerar as coisas o mais rápido possível que elas podem. E principalmente a você que é iniciante, eu deixo aqui, né, aquela interrogação no ar. Será que vale a pena você pegar assim e simplesmente ruxar esse jogo? Por favor, sabe, o Monster Hunter Rise, por tudo que a Capcom mostrou até agora, ele parece ter tantas novidades aí, tantas coisas para você explorar no mapa. Para vocês terem uma noção, eu joguei mais ou menos 165 horas da demo do Rise. Caras, tem muita coisa ainda que eu não peguei do mapa. Porque eu fiquei focando nas mecânicas, tentando entender as novidades, né, tentando entender mais profundamente cada uma das armas. Comecei a aprender várias coisas novas, né, do que está espalhado pelo mapa. Mas eu vejo que ainda tem tanta coisa ali que eu consigo explorar e tirar de novidades simplesmente nessa demo. Imagine no jogo final, meus amigos, imagine no jogo final. Recentemente, o Hurrican, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele tem um canal no YouTube também, ele está fazendo, inclusive, alguns podcasts junto com o Gaging Runter, né. Eles discutiram esse tema, né, sobre take your time, né. Simplesmente aproveite esse tempo que você vai ter com esse novo jogo, né. Aprenda as coisas novas. Isso aí, esse vídeo que ele fez, né, esse podcast, gerou bastante discussão entre a comunidade Hunter, principalmente no Reddit. Eu achei bem legal, bem legal mesmo essa discussão. E eu acho, pessoal, que principalmente os iniciantes, né, tem tantas formas de vocês abordarem essa entrada agora, né, no Monster Hunter Rise. Mas, pelo menos uma coisa que me cativou muito quando eu comecei a jogar Monster Hunter, né, quando você chegava em um novo monstro, conseguia vencer aquele desafio, era aquela curiosidade de poder conquistar a armadura daquele monstro, né. Ou seja, caçá-lo algumas vezes até você conseguir completar todos os materiais necessários para fazer tanto, né, a armadura dele, como você pode fazer a arma dele também. Principalmente nos jogos antigos da franquia Monster Hunter, o capricho que a Capcom tinha com cada arma, meus amigos, era um negócio absurdo. No Monster Hunter Road, a gente teve muitas melhorias, muitas mesmo, que a franquia estava precisando, né, principalmente movimentação dos personagens, movimentação dos próprios monstros, né. Aí as novas ações de batalha, a engine foi melhorada, tantas coisas que melhoraram, né, que deixaram o jogo mais acessível, que alcançou aí novos players. Porém, por um lado, Monster Hunter Road, ele pecou um pouco na questão de design das armas, porque algumas armas, né, eles pegavam ali e utilizavam a base dela, e tinham algumas armas que tinham design muito parecido com as outras, que não acontecia nos jogos antigos. Desde a arma mais básica, que você pega de osso, né, ou de mineral ali, você faz uma primeira evolução dela, a Capcom já tinha um cuidado enorme com o design dessas armas, né. E as armaduras também. Cara, você pode, por exemplo, abordar durante a sua jornada, construir as armas. A própria Capcom já falou que nesse jogo, diferente do Road, eles vão reduzir muito a questão de material para você craftar as armas, e assim poder experimentar mais. E tem gente que é colecionista, e é uma coisa que eu recomendo, eu acho que no Rise vai estar muito divertido de fazer. É, simplesmente, não somente, por exemplo, você enfrentou um novo monstro, tentar completar a armadura completa dele, como também a arma, né. E aí você vai no ferreiro, ver a árvore de evolução da arma também, e tenta fazer outras armas, né. Se tiver mais de uma armadura, aquele monstro também, uma abordagem que você pode tentar fazer, né, conquistar as duas armaduras. Normalmente, nos jogos antigos, você tinha armadura para a Blade Master, quando é arma corpo a corpo, e a armadura para quando você utilizava armas de curto, médio alcance, né. Arco, fuzil arco, etc. Já no Road e Iceborne, eram as armaduras Alpha e armaduras Beta, né. Normalmente, as armaduras Alpha tinham mais skills e menos slots, e as Beta você tinha mais slots para personalizar do seu jeito e menos skills. E aí você tenta fazer tudo. Então tem coisa pra caramba, se você quiser tudo, né. Você pode, por exemplo, durante a sua jornada, não, eu quero completar o ferreiro todinho. Eu quero fazer todas as armaduras de cada monstro, todas as armas, pelo menos da arma principal que eu estou jogando. Supondo que você vai jogar com uma arma só, porque aí a gente já pode abrir o leque também, fazer parte da sua jornada aí, né. Utilizar o seu tempo como aprendizado, né, na sua jornada. É você crescer como jogador, aprendendo mais sobre aquela arma. Com o tempo você pode abrir esse leque também, expandir para outras armas. Então, você coloca o seu tempo. Se você acha que, tipo assim, é claro, vai ter a galera do speedrun, não. Eu quero chegar no final, ver o chefe final o mais rápido possível e já começar a farmar os equipamentos de endgame o mais rápido possível. É isso que importa pra mim. Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso vai muito de cada pessoa. Só que a gente só vai ter outro jogo dessa franquia, provavelmente daqui dois anos, dois anos e meio. Então, às vezes, né, vale a pena também a gente refletir um pouquinho. E aí, vale a pena toda essa pressa toda? Eu sei que agora está muito na moda esse lance de speedrun, que é outra coisa que eu já até coloco aqui no debate pra vocês, tá? Principalmente os iniciantes. Muito provavelmente, você que vai começar a jogar Monster Hunter, vai aparecer aí no seu feed do YouTube, vídeos de muitas pessoas derrotando algum monstro específico. E aí você vai ver aquele tempo ali e falar, pô, o cara matou esse bicho em 5 minutos e eu estou matando em 20? 20 minutos? Tem algo errado, né? O que eu estou fazendo de errado? Mas muitas vezes, pessoal, vocês não vão ver quantas horas esse cara jogou ali por trás das câmeras pra conseguir aquele tempo de 5 minutos que você está vendo. Um exemplo que eu posso te dar é o próprio Mizutsune da demo do Monster Hunter Rise, né? O TSC, que é um speedrunner que eu acompanho, ele demorou apenas, apenas 500 horas pra conseguir fazer um tempo abaixo de 5 minutos do Mizutsune. E esse é o estilo de gameplay que ele gosta. Ele gosta de fazer speedrun, gosta de bater recordes, né? Então, não se iluda com essa moda de speedrun, de você achar que você tem que conseguir aquele tempo que você viu no YouTube. Porque muitas vezes o cara que está ali matou aquele monstro centenas, milhares de vezes até conseguir aquele tempo específico que você está vendo aparecer na capa, entendeu? Então, não é assim, não é fácil como parece, não é tão simples quanto parece simplesmente colocar numa capa de YouTube um tempo incrível. E você que é jogador ali, que está assistindo, não consegue replicar aquilo. Isso aí, tudo, vem com bastante tempo, com bastante experiência, né? Com bastante estudo. É como um jogo de luta, de certa forma. Você já entendeu a sua arma, agora o médico, aquele monstro, aos poucos você vai começar a entender o que você pode fazer, o que você pode melhorar. Tudo isso faz parte da jornada que vocês vão ter agora no Monster Hunter Rise, né? E aí vai ter muitas formas de você abordar esse jogo. Você vai, por exemplo, você pode completar várias outras coisas no ferreiro, se você quiser, né? Todas as camadas de armadura, que são aí a parte cosmética, que fica em cima da sua armadura principal, se você quiser, por exemplo, né? Você pode completar, eu acredito, vamos ter as joias, os adornos, que são as skills que a gente coloca no nosso Hunter. Pode tentar completar todas que estão disponíveis lá no ferreiro também. Vai ter aí muito aprendizado agora sobre os mapas, que você pode explorar cada cantinho dos mapas, começar a memorizar o que é importante, né? Começar a bolar as rotas para determinado monstro. Qual a rota que eu posso fazer para pegar os espiripássaros, que é aqueles pássaros que dão os buffs, né? E o que tem de interessante aqui nesse mapa, em questão de vida nativa, seja um sapo explosivo, seja um inseto de gelo, seja um inseto de raio, que eu posso utilizar que me dê vantagem nessa batalha. É muita experimentação nova, né? Cada arma, agora, pelo que eu pude entender, você vai poder mudar um estilo de jogo dela, mudando ali os movimentos do cabo inseto, né? Eu acho que vai permitir vários estilos de gameplay diferente. Então, se você estava acostumado a fazer um match contra um monstro específico, usando aquelas skills daquela arma que você está dominando bem, você mudou o estilo da arma, já muda o match. Então, tem muito disso também, que é experimentação. Então, eu recomendo a vocês, né, principalmente aos que estão iniciando, não tenham pressa. Não cheguem no monstro, você está sendo derrotado várias vezes, simplesmente queira ser carregado, por exemplo. Não, esse monstro é impossível, só passe em multiplayer, vou pegar um SOS aqui e vou ser carregado. Mesmo que você seja carregado num primeiro momento, de certa forma, né? Você peça ajuda, porque o recurso está lá também para ser usado, para jogar multiplayer. Mesmo que você for carregado num primeiro momento, num segundo momento, quando você achar que já cresceu como jogador, que melhorou sua habilidade, assistiu um pouco de gameplay, tentou melhorar ali com a arma, De repente, pega aquele equipamento que você estava antes de fazer a armadura do monstro, antes de fazer ele em multiplayer, tente enfrentá-lo novamente agora no solo com aquele equipamento, para ver se você consegue vencê-lo agora, né? Você vai notar que você vai melhorar como jogador, no fim das contas. E agora, talvez você já consiga vencê-lo. O próprio exemplo é o próprio Magnamalo aí da Bema. Ele está bastante injusto, mas, de certa forma, se a pessoa quiser bater muita cabeça com ele, você vai sair um jogador melhor desse desafio. Então, a jornada Hunter aí, agora que o Monster Hunter Rise vai nos possibilitar, é uma série de novidade para todos, né? Em questão de jogabilidades e mecânicas para as armas. Tem muita descoberta a ser feita, né? Com a vida nativa que está disponível nos mapas. Explorar cada um dos cantos aí do mapa, a la Breath of the Wild. Explorar cada cantinho. A Vila Camura agora também, né? O carinho que os desenvolvedores estão tendo ali na vila. Explorar cada canto agora com o cabinseto, que você pode ir para todo lado ali. Então, assim, eu vejo dessa forma, né? Pelo menos. Aproveite esse tempo que você vai ter com esse jogo. Não se dê por vencido nos primeiros desafios que você tiver, né? Se você estiver farmando demais um material específico para completar uma armadura e esse material não está vindo, vou aproveitar que eu preciso farmar esse material. Vou pegar uma outra arma aqui então, já que eu já joguei contra esse monstro com essa arma algumas vezes. Vou mudar a arma, vou mudar a skill e vou tentar um gameplay novo agora. E é claro, se você já chegou ali no final do jogo também, que está começando a ter acesso aos equipamentos, né? Os equipamentos de endgame. Aí você pode começar também a tentar melhorar o seu gameplay. Enfrentar alguns monstros que você já enfrentou e ver agora o quanto o seu Hunter melhorou, né? Testar skills novas que o jogo vai te disponibilizar. Customizar as suas armaduras. Fazer teste. Quanto essa caçada foi mais eficiente agora que eu tenho esses equipamentos, essas skills disponíveis. É isso, sabe? Esse jogo, muito da diversão dele é experimentação, muito é você customizar uma arma nova e ver e agora, com essa arma nova, quanto tempo eu consegui poupar? Quanto melhorou a minha eficiência nesse combate? Isso é muito legal. Não simplesmente sair captando o que é de melhor e focar só nisso. Não, só quero o que é de melhor. Se não for de melhor, não serve pra mim. Não, cara. Muita descoberta, muito é brincar mesmo com os recursos que o desenvolvedor colocou ali pra você. E você vai notar que a experimentação nesse jogo é quase infinita. Você sempre vai ter espaço aí pra testar algo novo. E, pelo menos pra mim, é uma das coisas que, mesmo que esse jogo já viesse fechado, sem servidor, só tivesse eu no mundo jogando, eu estaria jogando lá sozinho, porque é uma das coisas que realmente me fazem gostar muito, é a experimentação e a quantidade de mecânicas que eles deixam prontinhas pra gente simplesmente descobrir e usar e aprender juntos. Então, eu vejo dessa forma. Com o criador de conteúdo, querendo ou não, muito provavelmente, eu vou ter que fazer ali algumas coisas, fazer o detonado e tudo mais. Ainda estou pensando como eu vou abordar, se eu vou criar dois saves, por exemplo. Se um save eu vou trazer uma série completinha, estou pensando como é que eu vou fazer isso. Mas eu quero fazer uma cobertura desse jogo mais completa do que eu já fiz no passado. Então, eu quero realmente curtir esse jogo ao máximo. Tudo que ele tem pra mim. Faça as missões opcionais, tá, pessoal? Não deixem de fazer as missões opcionais. Vocês vão notar o quanto de benefício elas trazem pra vocês no jogo. Seja alguns itens auxiliares. Tem muita coisa também, agora que a gente tem a língua portuguesa, né? Curta a história, aproveite a história, converse com os NPCs do vilarejo, né? Vai ter tanta coisa agora pra gente descobrir na nossa língua, em português, né? Isso aí não é uma coisa que eu recomendo vocês não deixarem passar, tá? Sempre que fizer uma nova quest, normalmente os NPCs vão ficar com uma exclamaçãozinha. Então vai lá, troca uma ideia, vê o que aquele NPC tem de novo pra falar pra você. Pode, às vezes, abrir uma quest que só abre conversando e você não sabia, né? Ela só vai aparecer no seu quadro dessa forma. Então, meus amigos, o que eu queria com esse vídeo é meio que saber quais são os planos de cada um de vocês pra aproveitar essa nova franquia, né? Se você quer ruxar e já quer ver logo o endgame, se você vai curtir ao máximo e tentar completar tudo que é possível, armaduras, armas, né? Conferir o design das armas, se vai testar tempo, se vai testar melhorias, skills. Qual que é o plano de cada um de vocês aí pra esse jogo? Você gosta de speedrun? Vai tentar também fazer tempos melhores nos monstros? Conta aí, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Lembra que o nosso Discord e a galera já estão se reunindo forte também pra poder jogar junto, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar com like ou dislike do Xenolfi Comit pra se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo, não esquece de ativar o sininho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! E você vai gostar do Xenolfi Comit pra ver gostar. Obrigado.